Música 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 Com oi que eu voltei nela aqui com vocês Akai É o mais recasitado! É o mais absoluto! É aquele cacique do... Alvarado ao vivo no... Caminho do joel! É nada mais nada mesmo que... ... ... O que é que? Está tudo bem como vocês não querem dizer? Ou Zé Rico? O que é que vais fazer? Division Rivals. O adversário passado foi fraquinho. Vamos ver se aches que estás a jogar qualquer coisita ou tiveste sorte e apanhas o aleijado dos botões. Antes disso, já sabem? Aquela aberturazinha de pack do costume para ver se temos aquela sorte que não temos... Olá? 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 É verdade! Monstro! Hã? Olá? Olá? Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! Não vale grandes merdas! Mas... Tem que estar a ciro, o varol atrás do varol! Estão, meuzinho! Estás cá todos os anos, não é? Estão, rachiques! Como é que é a tua sorte, meu? Olha ela! Temos aqui a Adriana Nucleares. Adriana Nucleares. Olha a Adriana Jacinto! Imaginas-nos, Adrianes! Olha aqui! A Bart e a Alberto. Uhuuu! Não dei meu lembro! Não é o Osman! É o primo dele, o Má Velho! É o Má Velho! Zez, aproveitem estas cartinhas para lhe dar assim, olha. Eu meto sempre mais 50 paus que elas estão a sair. Aproveitem! Não digam que o tio Rico não avisou! Bom, como é que nós vamos jogar? Vamos jogar da mesma maneira. Não sabes como é que eu vou jogar? Passa no vídeo anterior. Mostrei-te a equipa. Não fiz alteração absolutamente nenhuma. E também te mostrei a tática que é usada pelo Darkly. Aliás, ele deve usar mais táticas. Mas ele mostrou aquela tática ao público. Passa no vídeo anterior como mostra-te ali por menor, por menor, o que é que deves fazer. Agora, terá sido o adversário anterior que é lá aleijado os botões? Será que estás a jogar qualquer coisa? Isso é vítima. Não estás a jogar, meu bocheiro. Bom, desgastei mais equipa. Ok, o defesa esquerda e o defesa direita é aquelas coisas. Mas, já estás ganhando cartas de empréstimo para acabar contigo. Vamos ver o que é que te vai dar. Bora! Aí, Zez, eu vou acabar contigo. Mãe Meneiro! Estou-te a passar bem com a mim, meu. Bora! Tática defensiva. Neres Monstro ali. Pai, eu se calhar trocava... Eu gostei mais da segunda parte, meu. Na segunda parte, nós conseguimos... Nós, na segunda parte, conseguimos, Ricardo... Na segunda parte, conseguimos... Conseguimos... Eu gostei mais de ver a jogar. Ah, aí está. Gostei mais de ver a jogar. Ah, Alandzinho. Este gajo vai gastar o Aland todo, não é? Está de empréstimo. Vai gastá-lo todo, não é? Olha para isto. É como os visitantes estão se sentindo hoje. Bem, é 4-4-2 contra o 4-4-2. Você não... É muito... Andaí o que gosta! É Monstro à beleza! Bom, concentra lá. Porque ele aqui já estamos a jogar um bocadinho mais. Agora, tirou... Que é isto, velho? Eu não consegui puxar o jogador, viram? Eu não consegui... Olha, olha! É normal! Eu estou a tirar a bala a mim próprio! É normal o jogo! Deixa-me ganhar dois jogos seguidos, meu! Eu estou a dizer isto porque estou a jogar este jogo a seguir ao outro que gravei no episódio passado. Que aleijado, caralho! Eu estou a tirar a bala a mim próprio! Vocês viram quem é que tirou ali a bola? Fui eu que tirei a mim próprio, meu. A bola. Calma, estás muito nervoso também a vista para cima, meu. Olha, olha aí! Joga um bocado, Ricardo! Porra, meu! Joga um bocado a isto, meu! Não, Di Maria, tem calma. Ele está nervoso. Não passa, meu. Pô, está todo fechado. Deixe! Não ficou comigo, viram? Ai, conseguiu passar, velho! Conseguiu passar, Zé! Estava fora de jogo. Calma. A gente entra muito facilmente, meu. A cena é essa. Oh, meu Deus! Não consigo sair com a bola, meu! Vem! Não jogas nada, meu. Percebes ou não? Deixe ali aquele bolo, pronto! É o Zé Alanes, né? Toma. Isso. Toma. Porra, Ricardo! Caraças, velho! Ei! Fica com a bola, meu! E não fica com a bola, Zé! Epá! Atenção! Bruno Neves! Bruno Neves! Vai lá e o que é que está a passar? Estou a chamar, Bruno! Tem mania que joga a bola, isto merdas, hein? Tem mania que joga a isto. Deixa de lixar, velho! Tu jogas é até... É o Pocos Urtos, pá! Percebes ou não? Olha! Tu jogas é o Pocos Urtos, pá! Percebes ou não? Tu jogas é o Pocos Urtos, é que tu jogas, pá! Tu jogas é o Pocos Urtos, percebes ou não? Ah, era lindo! Ah, olha como é que ele tira! Vem com a bola! Tira esta bola! Vem pelas costas, meu! Olha! Tira, velho! Mete o pé, meu! Ah! Não, pensavas! Pensavas que era fácil, não! Pensavas que esta merda era fácil, não! Olha por isto! Ele consegue sempre pôr o pé à bola, velho! Deixa, velho! Tu não viste que tu jogas nada! Oh, meu Deus, pá! Estás a embrulhar tanto, Ricardo! Isto é mais fácil que esta porra, velho! Isso! Ah, meu Deus! Os jogadores... Eu sei que são os jogadores da Liga Norte, mas eles também estão aqui para jogar um bocadinho à bola, né? Hein? Isso! Foda-se! Eu não consigo receber uma bola! Já repararam? Que eu não... Olha! Eu não consigo ir buscar outra vez! Boa! Di Maria, monstro! Porra, velho! Estás-te a meter também em caminhos sempre apartados, Ricardo! Estás-te a meter sempre em caminhos apartados! Olha para isto, velho! Estás-te a meter no final! Estás-te a meter no final! Boa! Nasce, nasce, nasce! Bora lá, meu! Vai uma vez à baliza dele, Ricardo! Os gajos não jogam... Olha para este passo! Olha para este passo, meu! Ah, foda-se! Mas também estás a decidir tão mal, meu! Porra! Estás a decidir mal para caraças, velho! Vai! Foda-se! Eu não fico com uma segunda bola, meu! Já repararam nisto! Eu não fico com uma segunda bola, meu! Não fico com uma segunda bola! Uma! O que é isso? Bora! Foda-se! Foi fazer fake shot! Foi fazer fake shot, velho! Foi fazer fake shot, meu! Foi fazer fake shot, velho! Foi fazer fake shot! Olha para isto! Olha para isto! Olha para isto! Como é que isto se chama em futebol, Ricardo? Calma! Mas é só o segundo jogo! O interior que roubei! Estava-se a mandar um foguete! Mas é assim! Esse gajo também está a ganhar! Mas não pensa que é o meio do bairro dele! Que não é o meio do bairro dele! Trocar só aqui uma trocazinha de nerds com Odimaria! Que foi aquilo que eu fiz! Foi aquilo que eu fiz no episódio anterior e senti-me confortável! E se calhar arranco o próximo jogo assim! Sim, porque este vai ter dois jogos! Bora! Com calma! Calma! Isso! O que é que vais fazer, Ricardo? Ah! Tu não quiseste lá ir! Tu não quiseste lá ir! Era mais cedo, Ricardo! Era mais cedo! Uh! Foi bonita sim senhor! Foi bonita! Não percebi que foi o toque que ele deu, guys! Foi bonita sim senhor! Tira! 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 em cima do lugar! Isso é é tua! Oi! Diogo Costa monstro! O primeiro golo não foi culpa do Diogo Costa! Não era imensível de defender aquilo! Ei, olha para isto! Olha para isto! . Olha para esta brutidade! . Viram, viram esta brutidade Viram Zé, viram guys Bora, bora, bora Isso não dá Zé, não dá Não dá, eu não consigo sair A moça tirou como deve ser a bola Calma Isso Eu consigo entrar por trás, velho Estás maluco, tu não vês que é o NERS, meu Tu não vês que é o NERS e não tens hipótese, velho Vai ficar, tu não joga em nada Vamos Vamos Está bem, velho, bora, até podes ganhar o jogo Já ouvi que aqui se também joga um bocado esta porra É Deixa, isso Então Zé Ah, sorar, estou a jogar a bola, sorar, árbitro Não dá nada disso, esquece-se Tu és maluco E não caiu, ela Ela não caiu, velho Ela não caiu, velho Ela, ui Ui Ah, era linda, era uma trivela linda do Rafa Merecia, galera Era uma trivela linda do Rafa Merecia, guys Ah, não era nada Isto Mas funcionou Ah, por favor, meu Por que é que os meus bonecos não querem jogar a bola, guys? Vem Bora Então Ah, era lindo Era o gol do ano, vocês Era o gol do ano, vem Do Tareme Era o gol do ano do Tareme Viram? Eu cortei a bola ao Alain, mas como era o Alain, ficou com a bola Vocês, é injusto para caralho É muito injusto Ah, ah Olha, olha, olha Porra, era o gol do ano do Tareme, Zé Era o gol do ano do Tareme, guys Pus Ah, deixa ver Ah, olha para isto Ah, é injusto para caralho A bola sobrou para ele, guys Sobrou para ele a bola Ai, que lixar Tu dá uma vez vais atrás do Rafa Dá uma vez vais atrás do Rafa, velho Ah, ficou a bola para trás, Zé Ficou a bola para trás Bem injusto para caralho Foi bem injusto, meu Bem injusto Deixa, esquece isso Tu hoje é maluco, tu é tu casa Vai Vai Isso Zé É a tua sorte É o jogo que tem-te ajudado Jogas nada Tu jogas nada, Zé Nada, nada, nada Foi bem jogado Foi bem jogado Ai, Andri Santana Tu jogas é o Pocos Urso É que tu jogas, pá Ih, está divertido Estou-me a divertir Enquanto estiver a divertir Está bom Como diz o outro, não é? Enquanto estiver-me a divertir Está bom Está bom Está bom Está bom Está bom Bom, o que é que vais fazer? V vais fazer já outro De seguida Não, vamos abrir uns pegzinhos Foi um jogo emocionante Bom jogo Vamos fazer aquela troquinha ali Na equipa Que eu sinto muito mais confortável E o bar ali à direita Encosta Deixa-lá olhar aqui para o bar Pôs, movimentos técnicos O barzinho encosta ali monstro O Di Maria também tem monstro Fica aqui com o lado direito monstro, velho Fica aqui com o lado direito monstro, Zé Monstro, 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 monstro Bora, vamos abrir uns pegzinhos Respira Deu bom Correu bem Ok? Correu bem Correu bem Bora Bora, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui 3 pegzinhos DES Para ver o que sai Bora, 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 bora Xe, 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 xe Então, Mateus Reis, como é que é a situação do Mateus Reis, velho? Então, Siqueirizinho, 450 moedinhas, 450 moedinhas, e aqui, como é que estamos? Pegam em ti ou não? Eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr assim, olha assim, tu vai cheirinho, percebes? Não acredito. E aqui, está o Rodrigo Becão, como é que é a situação? Então, Sardinizinho, 400 parré, ah, 400 parré. Baixa que o Excel a 400 e 100, bora, tal, o Excel, bora, vamos abrir mais um, vamos abrir mais um, vamos abrir mais um, vamos abrir mais um. Bora, Inizinho, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, olé, 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 não, ai, Jesus, era bom, era bom que fosse, era bom que fosse, era bom que fosse, deve ficar a fazer, bater-me mal, tá o Botman, como é que é a prima do Botman? Newcastles United, Botmanzão, Balsamcoo. Então, está a dizer, então, Andritch, Andritch, está a sair a quê? Porra nenhuma, não é? Ninguém pegue, então, Ogbona, estás aí, Ogbona, ninguém pegue sem ti também, então, Abarere, ninguém pegue sem ti, ninguém pegue sem ti, então, Quixel, mais 800 coins aí, vamo, vamo, último pegue, vamos isso, anda lá, Inizinha, último peguezão, vamo! Ai, Ferdé, baixa suporte, vai-te-se com ele, curtico, Likakovitian, Stilton. Tá onde, Marcos? Como é que estás? Estás fixe, alguém? Tá, Marta Cardonazinha? Estás fixe? Como é que está esses ossos? Está o Spencerzinho? Está o dos guys? Estás aí, meu menino? E nos diz já estou rico? Aí, olhem cá com o vídeo, gente. Stilton. Ninguém pega em ti. Cada tu és... Tu és 2, parou. Bora, um Quicksal nisso. Já, bora. 350. Vão-te comprar a 450. Fácil. Vai chegar a 500? Então, a Berera, outra vez. A Berera. A Berera, outra vez. Vou-te dar uma outra oportunidade, ok? Vou-te dar outra oportunidade. Bora, outra oportunidade. Bora. Dá o Quicksal daquele. 582 moedas. E não há muito mais a fazer. Querem estar com os David em qualquer coisa. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam, guys. Olha ali. Vocês não acreditam. Olha aqui. Olha aqui como é que se faz negócio. Olha ali como é que se faz negócio. É faturar. E um gajo olha para ali e diz... É, não está assim nada. Zé, like-se é maravilhoso. Espero que tenham gostado. Deem-me dicas para a equipa portuguesa. Lembrem-se que eu vou... Olha o Bruno. O Bruno encaixava à esquerda na minha equipa, caralho. O Bruno encaixava à esquerda na minha equipa. Mas estás a vender? Não. Deixa lá estar o... É, deixa estar a comentar. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Seis óculos, like-se é um beijinhos. Abraços. E já sabem como é que é. A Zia, daquela, da boa. 900 mil coins. Estamos à espera que o mercado desacelhe. Que é para fazer um investimento e trazer a minha equipa. E vão dar tickets. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo comprar? Rico que traz isto de 11. Rico que traz aí este para o lado direito. Rico que traz aquele para o lado esquerdo. Zé, clubes à parte. Olharem e focarem-se em melhor equipa. Ah, eu não vou trazer a escola do me fica. Zé, vai-te encher da borrosca. Zé, vai-te encher da borrosca.